Eu mereço tudo de bom na vida. Eu tenho uma vida abençoada. Eu sempre conquisto tudo o que eu quero. Eu sempre faço o que eu tenho que fazer. Eu nunca deixo nada para depois. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. Eu estou sempre colhendo os frutos do meu trabalho. A minha vida está cada vez melhor. As coisas sempre dão certo para mim. Eu sou uma pessoa produtiva e uso meu tempo de maneira produtiva. Eu atraio riqueza e prosperidade com a minha atitude. A minha motivação só me traz o melhor na vida. Eu sou uma pessoa abençoada em todas as áreas da minha vida. Eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada.